O Lula hoje está entre as cinco pessoas mais importantes do mundo. O Lula hoje, o presidente Lula, tão carinhosamente conhecido como Lula, hoje ele corre um grande risco de sofrer o impeachment, mas sim de levar o Prêmio Nobel da Paz. O presidente Lula, esse ser gigantesco que hoje representa mais de 80 países, é um operário chão de fábrica, é um pernambucano. Se ele fosse de uma família da alta aristocracia brasileira, ok, ou portuguesa, ok, mas não, ele tem que ser de Pernambuco, a gente. E isso nos enche de orgulho, porque um operário de chão de fábrica está sacudindo o mundo. E como bem gritaram os nova-iorquins, como disse o imbecil, mas como bem estava em Nova York, um luminoso em um edifício, com a seguinte frase, Lula, o mundo precisa de você. Beijo enorme no coração de todos vocês que, assim como eu,